Hoje eu queria fazer a diferença, eu quero usar esse espaço para fazer um breve depoimento do que é envelhecer. Na verdade, envelhecer é uma arte. Envelhecer é passar a lidar com suas limitações. Saber que nada era como antes. Como tudo na vida, tem seu começo, meio e fim. A melhor fase, dizem que é a nossa, chamam de melhoridade, não tem nada de melhoridade. Melhoridade é aquela onde nós não temos que fazer nenhum tipo de poupança física para se manter em pé. Eu, no meu caso, até para fazer aquilo que eu gosto, gravar esse vídeo, eu preciso utilizar um óculos escuro. É, para ler o que tem no rodapé do vídeo. Porque já não lembro mais as letras. Embora que eu estou muito bem de mente. Agora eu estou falando de improviso. Mas é isso aí. Então, para enganar, porque isso é um tipo de enganação. A gente achar que está enganando, mas só estamos enganando a minha vida. Na minha atividade, é que é muita força física e muita energia. Mas aí, eu agora, eu estou limitando, eu estou passando a tracionar as caixas que tem 24 unidades refrigerantes. Eu já passo a usar 12, na do EVA. É um pouco mais trabalhoso, mas vale a pena. Então é isso. Agora, o melhor de tudo, é que eu me sinto feliz assim. Porque eu aprendi a dignitar meus próprios problemas. E saber que eu não sou nada. Que eu devo passar a viver pelo coletivo. Ajudando e sendo ajudado. É isso. Esse cu do musical tem um pouquinho de loucura. É doido, não tem mais doido, se é a balada do luto. Mas é isso. De louco, todos nós temos um culto. Eu não estou fora desse contexto, não. Eu acho que eu sou o único louco que encontrou a paz. Mas o louco é quem me quis. E não é feliz. Eu sou feliz. E não é 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 feliz. Legenda por Sônia Ruberti